Agora, professor Edmilson Sá, veja bem, eu gostaria que o senhor me esclarecesse se é que o senhor sabe o que eu vou colocar agora. É com relação aos vereadores aqui de Palmeira dos Índios. Existe algum vereador preocupado com os deficientes aqui na cidade? Já foi lançado algum projeto em benefício dos mesmos? Sim, sim, alguns já me procuraram. Lembro que algum tempo atrás um projeto foi aprovado na Câmara, mas não foi executado ainda. E eu estive conversando com a presidência da Câmara dos vereadores de Palmeira dos Índios no ano passado. O Salomão Torre? Isso, o presidente Salomão Torre. Especialmente estive com ele, com o deputado de Valgaia e com o prefeito. E saiu uma dessa conversa, que foi uma conversa muito agradável, saiu uma ideia para agora, em fevereiro, quando eles voltarem do recesso à Câmara de Vereadores, a gente fazer uma audiência pública à Santa Rosa. E eu quero que você esteja lá presente, que a população esteja presente, certo? Só falta a gente marcar o dia aí dessa audiência pública, para que a gente coloque em debate a acessibilidade em Palmeira dos Índios. Ah, eu acredito que vai ter uma ressonância muito grande. Assim, o professor não sabe a data, não? Não, não. O presidente da Câmara, ele foi muito atencioso, o Salomão, que é meu amigo pessoal, mas ele disse, Edmilson, deixa eu voltar ao recesso, mas antes disso, já procura, certo? Eu vou procurar a secretaria da Câmara, já para a gente conversar, para a gente ver se agenda logo para, possivelmente, depois do Carnaval. Deixa passar toda essa... Essa intempéria, esse momento de agitação. Exatamente. Esse momento de agitação. E detalhes, vou tentar trazer pelo menos duas pessoas de Maceió. Uma delas, a ex-deputada Rosinha, que hoje é secretária da Mulher e da... Do governo Renan Filho. Isso, exato. Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos. E o superintendente da pessoa com deficiência, Maceió, que é um amigo meu, cadeirante também, ele é tetraplégico, é o Jorge Firman. Então, são pessoas muito boas e que têm trabalhado muito com respeito à acessibilidade. Esse Jorge Firman, se não me falha a memória, tem projeção nacional e internacional. Sim, sim. Ele é um cara muito bom e ele tem trabalhado muito. E, para você ter uma ideia, nesse Festival de Verão de Maceió, que começou dia 9, teve uns problemas lá com a chuva, né? Mas tinha camarote para pessoas com deficiência. Que maravilhoso. Camarote. Que perfeito. Para que as pessoas com deficiência pudessem, além de ter o acesso, assistir os shows. Oh, rapaz, isso é bom. Agora, é aquele tipo de coisa, né, professor? Para a pessoa obter, né, o seu intento, o seu objetivo, tem que lutar. Lutar com denoto, lutar com perseverança. Ter fé, como prognosticou o nosso querido Jesus Cristo, né? Porque a fé, na verdade, ela remove montanhas. A pessoa pensa que, é, 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 como é que se diz, é, na íntegra, como é que se diz, a palavra, né? É, literalmente. Você não tem que encarar a coisa literalmente. Eis a questão. Porque as colocações de Jesus Cristo sempre foram muito sábias. Mas o povo da época não tinha, né, a devida cultura para entendê-lo, para compreendê-lo. Como não compreendê-lo até hoje? A prova está diante de um mundo desumano, quando esta previsão já está contida no livro de Timóteo, quando ele diz, chegará o momento em que o amor esfriará. E uma série de outras coisas. Esse amor já esfriou há muito tempo. Então, eu acho que a grande arma que vocês, que têm as suas deficiências, devem se agarrar, devem se apegar, é uma palavra, uma palavra-chave, contundente, objetiva. A palavra é essa. Amor. O caminho é por aí, meu querido professor Adilson? Sim, sim. É por aí. E vou usar essa sua fala, Santa Rosa, para a gente ampliar mais esse debate. Por exemplo, o que é uma montanha para mim? Um centímetro pode ser uma montanha para mim. Minha cadeira pode emperrar no centímetro. Exatamente. E, por exemplo, minha casa está a 300 metros de trabalho. Eu moro na rua Francisco Moura, logo após a garagem da Palmeirense. Certo. Da minha casa, para a escola estadual Humberto Mendes, são 300 metros. Uma pessoa normal, três minutos andando. Eu demoro dez minutos. Porque não tem acessibilidade. Não tem rampa, eu tenho que ir para a pista, calçamento, barro, depois volto, saio. Eu demoro dez minutos para ir para o trabalho. Então, são essas barreiras aí que a gente precisa vencer e ultrapassar todos os dias. E, sem fé, meu amigo. Não se chega a lugar? Não, não se chega. Por outro lado, eu vou fazer uma outra provocação. Certo. Tenho feito essa provocação desde o ano passado, porque eu percebi, Santa Rosa, que eu não sou deficiente. É o Estado que é deficiente. São as políticas públicas que são deficientes. Me dê acessibilidade, Santa Rosa. E eu movo o mundo. Nós só precisamos de acessibilidade. Se você me dá acessibilidade, eu não preciso pedir licença. Eu vou ter o meu direito de ir e vir resguardado. Então, a partir desse entendimento, a partir do momento que os poderes públicos perceberem que eles estão deficientes, que os governantes ou o Estado, o município, têm essa deficiência, muita coisa talvez possa mudar. Pessoas da escola municipal que foram aprovadas no IFAO e que ninguém da rede particular foi aprovado. Quer dizer, a gente está sentindo esse avanço notadamente na educação aqui em Palmeiras. Isso é muito bom, não é, professor? Isso é tão gostoso. Por exemplo, eu tenho duas garotas. Hoje elas são minhas filhas. Eu as adotei. E é a paixão da minha vida hoje em dia. E eu estou matriculando elas hoje na escola Vera Lúcia, no Juca Sampaio. Escola municipal. Não só porque minhas amigas são professoras lá, certo? Mas porque eu acredito na educação pública. Eu fui de educação pública. Hoje sou professor de educação pública. E percebo que a educação pública é um espaço privilegiado ainda, certo? Em nossa sociedade. Para fechar minha fala, amigo e ouvintes da Farol FM, deixo minha última provocação aqui com vocês. A maior deficiência não é física, não é mental, não é sensorial. A maior deficiência, meu amigo, foi aquilo que você falou. É não ter amor. Muito obrigado, meu querido professor Edmilson. Eu vou dar uma faturada, não garantir o leito dos muitos dias e volto já. Obrigado, meu querido professor Edmilson.